Item 4, processo 48.500, 43.80, 2016, 12. A alteração da resolução homologatória 758 de 2009, que trata de metodologias para definição e atualização do banco de preços de referência ANEL, utilizado nos processos de autorização, licitação para outorga de concessão e revisão tarifar das concessionárias de transmissão de energia elétrica. Diretor relator, doutor André Peptoni. A resolução homologatória 758 de 2009, homologou as metodologias para definição e atualização do banco de preços de referência ANEL e ser, perdão, para definição e atualização do banco de preços de referência a ser utilizado no processo de autorização, licitação para outorga de concessão e revisão tarifária das concessionárias de transmissão de energia elétrica. E a resolução normativa 645 de 2014, alterou o regimento da ANEL, aprovando pela portaria 349 de novembro de 1997 e modificou a estrutura organizacional da agência, criando a Superintendência de Regulação Econômica e Estudo de Mercado, SRM, e de gestão tarifária SGT, bem como extinguindo a Superintendência de Regulação Econômica, SRE. Na décima reunião administrativa ordinária, realizada em 29 de março de 2016, a diretoria da ANEL determinou a Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, SRT, instruir processo para adequar a resolução homologatória 758 à nova estrutura organizacional da agência. E por meio da nota técnica nº 30, de 18 de julho de 2016, a SRT analisou o assunto e recomendou emitir resolução autorizativa para alterar a redação do artigo 3º da resolução homologatória 758, de forma a incluir os titulares da Superintendência de Regulação Econômica e de Mercado e da Superintendência de Gestão Tarifária, e excluir a indicação da extinta SRE, Superintendência de Regulação Econômica. Então, na 35ª sessão de sorteio público ordinário, realizada em 5 de setembro, o processo foi distribuído a ser a relatoria e ao relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da adição a ser proferida pela diretoria. Então, diante da modificação da estrutura organizacional da ANEL, promovida pela resolução normativa 645, de 2014, é necessário alterar a redação do artigo 3º da resolução homologatória 758, de 2009, de modo a transferir a responsabilidade atribuída à extinta SRE para a SRM e a SGT. Assim, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-0043-80-2016-12, voto por emitir resolução homologatória, minuto anexa, para alterar a redação do artigo 3º da resolução homologatória 758, de 2009, de modo a transferir a responsabilidade atribuída à extinta Superintendência de Regulação Econômica para a Superintendência de Regulação Econômica Estudo de Mercado e a digestão tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por emitir a resolução homologatória para alterar a redação do artigo 3º da resolução 758, de 2009, de modo a transferir a responsabilidade atribuída à extinta SRE para a Superintendência de Regulação Econômica e Estudo do Mercado, SRM, e de Gestão Tarifária, SGT. Esse era o último item da pauta, é isso? Então, portanto, declaro encerrada essa 35ª reunião pública da diretoria. Uma boa tarde a todos.